Você já conhece o Hype? O Hype Games é um e-commerce de jogos pra PC, consoles e celular também, onde você vai encontrar de forma bem intuitiva, né, seus títulos favoritos. E adivinha só, agora no Hype Games você também vai ter acesso aos títulos da Ubisoft que acabaram de chegar por lá. Por exemplo, Assassin's Creed Origins, que é o meu favorito, convenhamos. Rainbow Six Siege, Far Cry 5 e muito mais. Pra comprar o seu jogo favorito é muito simples, tá? Assim que você entrar no site, clique no banner da Ubisoft e você vai ter acesso a todos eles. Clique em Veja Mais pra dar aquela espiada mais ligeira no jogo que você tá de olho. E já era! Só escolher a versão desejada, clicando lá em Comprar, que o site já vai preparar a sua sacola. fácil demais! Não perca mais tempo e conheça agora mesmo o Hype Games acessando o link que eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo. Te vejo no Hype! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e por incrível que pareça, não tá chovendo no meu jogo, brother. Será que é porque eu tô num lugar mais gelado, sei lá? Enfim, não tá chovendo. Tô feliz pra caramba. Se corrigiu, não sei também. Bom, pessoal, é o seguinte. Hoje nós vamos, como eu falei pra vocês, com Assassin's Creed Valhalla e eu queria mostrar pra vocês... Na verdade, não é nada muito novo, né? Essa tática, ela já foi descoberta há alguns meses e tal. Mas vocês sempre pedem, pô, Kalil, mostra, mostra, traz, traz aquilo no canal porque o seu vídeo tá desatualizado. Então nós vamos atualizar. Hoje nós vamos falar de quem, mano? Daquele arco ISO de nome Noden. Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro que muito auxilia no trabalho que eu faço aqui. Se você ainda não for um inscrito no canal, se inscreva agora e não se esqueça também de ativar o sininho pra não perder nenhum futuro conteúdo, né? Pessoal, nós temos um arco ISO no jogo. Na minha opinião, é um dos melhores. Se não, o melhor, porque eu só uso ele pra baixo e pra cima. Não troco, tá? E esse arco, fora a sua aparência peculiar e tal, a maneira com a qual você o recebe, a maneira com a qual você consegue ele dentro do jogo, também é muito peculiar. A Ubisoft, ela fez, né, umas artimanhas bem interessantes que, inclusive, a galera, se eu não me engano, do site Axis de Enemus foi aí o pessoal que conseguiu desvendar esse mistério dentro do jogo, tá? Então, não era muito simples. Inclusive, dicas pra como se conseguir... Ah, dicas pra descobrir esse mistério, né? Tava, inclusive, na caixa da edição de colecionador. Mano, pouca gente conseguiria, né, Ubisoft? Sacanagem isso aí. Mas, enfim, existem glitz e glitz pra conseguir pegar esse arco no jogo. Eu fiz um vídeo mostrando pra vocês como, né, que se pegava ele no primeiro glitch que o jogo tinha pra consegui-lo, só que já não está mais ativo daquela forma, eles corrigiram. Porém, existe um outro método e você não vai precisar fazer as artimanhas, né, que a Ubisoft criou pra você, de fato, pegar esse arco da maneira que tem que ser. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, a localização, tá? Então, vamos lá no mundo do jogo. Ó, estamos exatamente aqui na região de Yorkshire, beleza? Lá em cima no mapa, velho, olha só. Tá vendo aí? É lá em cima, mano. Então, ó, você pode usar esse ponto de viagem rápida como estratégia e vir pra cá. É um lago enorme e bem no meio dele... É, meio... É, bem aqui, você vai ter uma pequena ilha, beleza? Quando você chegar nessa ilha, olha só. Você vai ter aqui, mano, ó, esse conjunto de pedras. Esse conjunto de pedras você vê ele no jogo inteiro, porém, esse daqui... Quebra não. Sacou? Ele não quebra. E não é bug nem nada. É porque ele, né, dentro dele, vamos assim dizer, existe esse arco. Então, tinha toda uma catimba que tinha que ser feito pra conseguir quebrar ele num horário certo. Onde o sol tava batendo em tal lugar e a chuva corria de cima pra baixo. É, um diabo a quatro. Só que não, galera. Pra vocês conseguirem esse arco de maneira bem de boa, simples e besta, né? Você só precisa ter a aptidão golpe de ombro. Tá vendo aqui? Eivor realiza um golpe com o ombro que empurra seus inimigos e destrói objetos. Isso aqui não era pra fazer o que vocês vão ver. Mas a Ubisoft deixou passar, mano. Então, se você já caçou no mapa, já tem o golpe de ombro, mesmo que seja... É um nível só, tá vendo? Você vai equipar o seu personagem com ele. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no X, aqui embaixo. Tá na mão. Agora, a única coisa que nós precisamos fazer é apontar bem aqui pra pedra, pressionar. No caso, eu tô usando o Playstation 5. Então, R2 vai aparecer a opção aqui. Volta, Calil. R2 vai aparecer a opção. E eu ativo ele apertando o X. Saca só. Pronto, mano. Tá ali, ó. Arco de Noden. E se a gente der uma olhada agora, ele vai estar no nosso inventário, mano. Então, se você ainda não tem esse arco, velho, é só fazer isso. Olha lá. Arco de Noden. Olha o belezão aí. Arco misterioso forjado a partir de um material desconhecido. Parece ter sido feito por uma civilização anterior à nossa. Sim, é a civilização ISO. Detalhe que na catimbinha da Ubisoft, você tinha que estar usando a Excalibur num momento certo do dia, onde o sol batesse num lugar específico lá e aí você conseguia quebrar, tá ligado? Mas agora você sabe que é só você ter a aptidão específica pra isso, chegar lá, apontar e já era, mano. Na moral, pra mim, ele é um dos melhores, se não o melhor. Eu, particularmente, só utilizo esse cara no jogo, mano. Olha só a aparência dele. Vamos pra cá. Vamos pra cá, vem pra cá, Eivor. Agora dá pra tirar foto assim, né? Porque antigamente não dava. Olha aí. Ele é muito bonito, cara. De noite, então? Mano, fica lindo. De noite ele fica lindo. Tirar um pouquinho aqui a exposição. Já aproveitar pra tirar uma fotinha e já fazer a nossa thumbnail, porque não, né? Tirar um pouquinho da matinha. Saturação por aumentar um pouquinho. A vinhetinha. Blumzinho. Contraste no máximo. Névoa. Ok. E tá aí, mano. Muito básico, muito simples, tá? Se você tá começando o jogo agora, saiba que este arco é um dos melhores e você pode pegar ele facinho da maneira que eu mostrei pra vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem por não ter mostrado isso antes, mas como eu tenho visto que muita gente tá perguntando, tá pedindo, porque o vídeo original, né, que eu fiz do glitch anterior não tá mais funcionando, agora tá na mão, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e no Instagram também, pra poder participar dos sorteios. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.